Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Leile, aqui do canal Laços Leile Ferraz, e nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês essa compra que eu fiz no site Aplique-me, tá? Quero dizer pra vocês que vocês são todos bem-vindos aqui no canal, você que está chegando hoje, se inscreva, ative o sininho e receba todas as notificações sempre que eu estiver postando um videozinho novo, tá? Então, vou mostrar pra vocês essa compra que eu fiz com esse site Aplique-me, tá? Isso aqui são cartelas personalizadas, tá? Pra colocar tanto a faixa de bebê e pra colocar também laços, tá? Então, eu comprei dois tamanhos pra colocar a faixa de bebê, que eu vou mostrar pra vocês as medidas, tudo certinho, e comprei três tamanhos pra colocar laços, tá? Então, assim, eles tinham duas opções, tá? De arte, tá? Eles tinham essa opção aqui com estrelas, e tinham esta opção aqui, ó, com corações, tá? Tanto na de estrela, quanto na de coração, está escrito feito à mão, tá? Além desses que eu vou mostrar pra vocês, eles tinham as tags para pulseiras e xuxinhas, e também tinham cartões com os cuidados com laço, tá? Eu optei por esses aqui, porque são os que eu mais utilizo. A xuxinha e a pulseira, a pulseira geralmente eu coloco na caixinha junto com o laço já, né? Que eu vendo o kit de laço e pulseira. E a xuxinha eu vendo no pote, então, aí não tem necessidade, né, de ter essa tag pra colocar a xuxinha, tá? Mas eles vendem lá também nesses dois modelos, tanto na estrela, quanto de coraçãozinho, tá? Os preços deles são muito bons, e o que eu gostei, assim, que me chamou a atenção e que me fez comprar, foi que eles vendem a partir de dez unidades. Então, assim, você não precisa ir lá e comprar cinquenta unidades ou cem unidades, não, eles vendem a partir de dez unidades. O preço é muito bom, tá? O material, a gramatura do papel também é muito boa, eu não sei dizer pra vocês o número exato da gramatura. Mas ela é bem, bem legal, assim, ó, principalmente essa aqui, ó, da faixinha, ela não enverga, né? Que tem umas que ficam envergadas, assim, não, essa aqui ela fica bem certinha, retinha, tá? Eu achei bem legal. Então, vamos lá. Para a faixinha de bebê, eu comprei de dois tamanhos, ó. Eu comprei este aqui, ó, que tem dezoito centímetros de largura e tem dez centímetros de altura, ó. Ele é assim, tem essa estrelinha aqui, feito à mão, e tem, as estrelinhas são em duas cores, é um rosa bebê e um azul bebê. Então, achei bem, é muito suave, assim, ó, as cores, o desenho, é muito legal, tá? E aí, dá pra colocar tanto uma faixinha de bebê com lacinho maior, como também dá pra colocar, assim, ó, duas faixinhas com lacinhos menores, tá? O outro modelinho que eu comprei de faixinha de bebê foi este aqui, ó, um pouquinho maior, ó. Ele tem quinze centímetros de largura, tá? E dezoito centímetros de altura. Neste modelinho aqui, só tinha na estampa de coraçãozinho. Eu não sei se de estrelinha eles iam colocar mais adiante, mas naquele momento que eu fiz a compra, só tinha esse aqui de estrelinha, tá? De estrelinha não, desculpa, de coraçãozinho. Esta aqui, ó, dá pra você colocar três faixinhas, acho que dá pra colocar até quatro faixinhas aqui, tá? Então, tem assim, ó, e tem assim também, tá? Essa florzinha com a pérola, florzinha de voal, tá muito bonitinha essa aqui, tá? E, então, dá pra ficar bem, assim, apresentável o produto, né, pra gente mostrar pra cliente, fica muito legal, assim, a visão, assim, fica muito bonito no trabalho. Tá? Então, pra faixinha de bebê, foi essas duas opções aqui, tá? Esta aqui pra colocar uma ou duas faixinhas, essa aqui pra colocar três. Eu acho que eu vi no Instagram do site Aplique-me, né, a moça fazendo a demonstração de quantas faixinhas. Acho que ela chegou a colocar quatro faixinhas aqui, não lembro se foi quatro ou se foi cinco. Mas, eu sei que deu pra colocar várias faixinhas pequenas, assim, deu pra colocar, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês as cartelas que eu comprei pra laço, tá? Eu comprei de três tamanhos diferentes, tá? E esse aqui, ó, esse aqui é o tamanho menor que eles tinham, ó. Tem nove centímetros de largura por dez de altura, ó. Nesta aqui, eu comprei pra colocar os lacinhos menores, ó, RN. Porque esse lacinho, eu geralmente vendo em kits, né, com cinco unidades. Mas, às vezes, tem pessoas que querem, assim, uma unidade só, é só uma lembrancinha. Então, a pessoa quer dar um lacinho, aí tem a cartelinha bem legal pra colocar o lacinho, tá? O outro tamanho que eu comprei foi este aqui, ó. Que ele tem nove centímetros de largura e quinze de altura, ó. Este aqui veio em dois, em duas opções, ó. Veio tanto na de estrelinha quanto na de coraçãozinho, ó. Eu comprei a maioria de estrelinha, mas, assim, quando chegou aqui o coraçãozinho, ele é muito bonito, assim. É muito suave a arte que eles fizeram, assim, ficou muito bonito. E aí, este eu comprei pra colocar, assim, laços um pouquinho maiores, ó. Tá? Inclusive, esse laço aqui, pra quem não viu o passo a passo dele, é o laço Glorinha, tá? E eu vou deixar nos cards o passo a passo desse lacinho, se você tem vontade de ver, não teve oportunidade de assistir antes... E quiser assistir agora, é só clicar nos cards que você vai conseguir ver o vídeo desse lacinho aqui, tá? E o outro tamanho que eu comprei também foi esse aqui, ó. Ele tem nove centímetros de largura... E dezoito centímetros de altura, ó, tá? Também comprei na estrelinha e comprei ele pra colocar, assim, ó, parzinhos de lacinhos ou tipo maxi-laço, né? Então, um laço bem maior e ou parzinho, né, de lacinhos também dá nesse material aqui, tá? Inclusive, o passo a passo desse lacinho aqui, eu vou trazer ele aqui pro canal, tá? Logo, logo vai ter o passo a passo desse lacinho aqui no canal, tá? Chegou muito rápido esse material pra mim, tá? Levou seis dias pra chegar essa encomenda, assim, até me surpreendi que foi muito rápido mesmo. Tudo certinho que eu encomendei, tá? Eles também me enviaram um brindezinho... Que foram esses apliques aqui, ó. O nome do site é Aplique-me, né? Eles têm uma variedade de aplique muito grande lá, tá? Tem aplique de tudo que é tipo, e cor, e modelo que vocês possam imaginar, tá? Então, eles me mandaram esse aqui, ó, do Baby Shark, emborrachado. Mandaram esse aqui, ó, da Hello Kitty, flocada, tanto no prata quanto no dourado. Esse pequenininho aqui, ó, de Mickey. Esse de coraçãozinho, legal pra colocar em hair clips, bem pequenininho. Mandaram esse anjinho aqui, parece, o material parece ser uma madeira, assim. Mandaram esse aqui, pirulitinho emborrachado. E enviaram essa fofura aqui, ó, uma ovelhinha. Muito fofa essa ovelhinha, achei muito legal. Tá? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje era esse, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu quis trazer, assim, só pra mostrar, assim, uma opção. Você que está aí procurando as cartelas personalizadas, né? Trouxe, assim, pra que você conheça esse site. Lá tem, lá vende a partir de 10 unidades. Acho que a maioria dos lugares que eu vi era a partir de 50 ou de 100 unidades, né? E, às vezes, fica um pouquinho puxado, né? Pra gente. Mas, assim, só pra mostrar pra vocês mesmo, né? Sugerir aí. E os produtos da gente ficam, assim, mais apresentável, né? Pras mamães, numa cartelinha linda, assim, ó. Então, as mamães gostam mesmo. Às vezes, até pra presentear alguém, uma criança, né? Então, fica um produto, assim, o laço, assim, fica muito bonito, né? Na embalagem. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado aí da sugestão, tá? Das cartelas. Um abraço em todos. Deixe o seu like, deixe o seu joinha aí pra ajudar o canal, tá bom? E até a próxima. Tchau. Abraço. 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 Abraço.